O que é o Presidente? O que é o Presidente? E, portanto, com a assinatura destes 18 contratos de apoio às modificações à harmonia das instalações dos clubes, estamos convictos que a nossa missão dentro daquilo que foi o nosso compromisso, efetivamente, está a ser cumprida. Queremos realçar o esforço que os clubes têm feito no sentido de melhorar as suas condições de comunidade, de qualidade das instalações para a prática da atividade, para a prática do jogo em si e também da segurança e da qualidade dos espectadores. No ano passado, o sistema de incentivos atingiu um valor de 880 mil euros. Infelizmente, da nossa parte, nem tudo foi, efetivamente, cumprido dentro daquilo que estava programado, apesar de tudo, houve um esforço muito grande da parte dos clubes que, com base no incentivo feito, tiveram também eles próprios de investir nessa melhoria. E, portanto, o investimento global, o investimento global que hoje estamos aqui a apoiar, situa-se ao nível dos 3 milhões e meio de euros, em que a Liga compartilhará e ajudará e sucederá com cerca de 1.5. Isto significa que os próprios clubes têm de fazer um esforço de aproximadamente 2 milhões de euros, é significativo, mas também é a consciência que todos nós temos de que as nossas instalações, as nossas infraestruturas, têm que melhor se adequar relativamente à melhor prática desta atividade. A maioria dos clubes, morcem concretamente, está instalado em estados velhos e, no nosso caso, nos sujeito de novo, ou ir fazer o Auras, a Liga e o Auras, para apoiar esse tipo de intervenção, as exigências da Fistoria, que a Liga faz que devem ser mais elevadas e os clubes têm de ter esse esforço de rodar, mas também, na primeira hora, temos para ter, tínhamos que fazer e temos um apoio.